Então eu finalmente vi o trailer de Gotham Knights, e mano do céu, é a pior coisa de... é a pior coisa. Acho que a CW resolveu cancelar todas as séries dela, pra poder focar todos os esforços em fazer, sei lá, a pior série do universo, talvez. E assim, esse trailer foi tão merda, que os desenvolvedores do jogo de Gotham Knights foram no Twitter pra falar que eles não tinham nada a ver com aquilo. E tipo assim, o trailer do jogo também é bem ruim, só que comparado com o trailer daquela série, mano do céu.